Olá, começa agora o Documentação, o programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Hoje começamos a apresentar a série Estado de Saúde, com três documentários que mostram as principais frentes de atuação da saúde pública no Brasil. Prevenção, emergência e tratamento. Equipes da TV Câmara registraram o funcionamento do SUS nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Prevenção. Este é o primeiro episódio da série. O documentário lança um olhar clínico sobre a prevenção na saúde pública no Brasil, que atende cerca de 80% da população. Nos municípios de Itanhandu e Belo Horizonte, em Minas Gerais, vamos ver como funciona a rede de atenção básica, através do programa de saúde da família e dos centros de saúde. O filme Estado de Saúde e Prevenção é uma realização da TV Câmara e foi dirigida pelo cineasta Guga Caldas. Vamos assistir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto